Aquele cara lá no final do mapa, mano! Pelo amor de Deus! FE? O que é FE, mano? Vamos lá! E agora? Vamos lá? Não, não é? Vamos lá. O que é isso? Não, porra! Mãe, tirei 105 velho doente lá, mano. Ai, caramba, não, porra! Ah, tirei 100 e pudoada no doente lá, mano. Não vai dar pra levantar, não, porra. Não vai dar pra levantar. Tchau, tchau! Tchau meu irmão! Tchau! 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 Tô jogando muito mal hoje! Hoje eu tô jogando muito mal! Pegar ele? Trouxa! Trouxa! Fica aí agachado aí, trouxa! Vamos, vamos, vamos! Já iria, já! Ficou muito ruim, velho! A gente vai pegar o último. Vocês não contam, vocês não contam! Cadê a gente? Ai, 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 Jesus, cara lá em cima, velho. Vem cá, gente. Vem pra cá. Acho que eles vão pelo outro lado, mano. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Ai, Deus, vai. Eita, cara, o cara tá pro lado de lá, nós vamos ter que vir pra cá, mano. Já correram, já, já correram, já correram, já correram, hum, vai acabar. Nossa, quebrei muita light lá, mano. Não, deixa normal. Não, deixa normal. Ele é o cara. Seu bosta! Joguei com a peraça! Que cacete, mano! Não vou não, isso? Hoje é dia de relaxar. Os meninos estão jogando alvos também. Vamos ver! Ai, que partidinha boa! Partidinha gostava! Ai, Jesus!